Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos e minhas amigas. Pois, continuando o vídeo anterior, há pessoas que dizem que não recebem notificações do YouTube, mas me surpreendem, é o cancelamento, é a pegada russa, como diz a Ana Gomes da CNN Notícias, portuguesa, porque dizem que há muitos oficiais generais que são pró-russos, é a conversa do costume. Sou o Major General de Cristina Costa, por exemplo, que eu gosto muitíssimo. Não, agora, não é para o russo coisa nenhuma, o Sr. Major General é uma pessoa absolutamente extraordinária. Voltamos ao mesmo, a Sra. Ana Gomes, como diz o Sr. Epislim, é empregada das limpezas, e o Sr. Major General é um oficial-general. E porquê é que a gente é mauzinho a chamar as pessoas cabeleireiras e empregadas de limpezas? Estamos a dar a entender que são no alfa-bruto, o que é injusto para empregadas de limpezas e para cabeleireiros que são pessoas instruídas. Eu uma vez tive um taxista que me levou a casa, do tal bairro subúbio de Lisboa, que eu aprendia a dar cabeçadas a Castroé, como diz um senhor subscritor, com muita piada. Estive a falar três horas com o homem e convidei-me para uma tortulha minha que tinha com os meus confrados. No Chiado eu tinha uma tortulha que tinha um físico, um médico, um filósofo, um tipo das relações internacionais, um tipo de ciência política, que era o Martilene, que era... o Filipe chamava-lhe sempre Martinello, que era um tipo da costa de marfim negro, com muita piada. Ou seja, nunca fui racista, mas enfim. E depois convidei esse taxista que tinha muito pouca instrução, formal, mas tinha uma cultura geral. Opa, a falar do camio, do sato, três horas. Fiquei encantado com o homem. Ou seja, é injusto às vezes o que se fala do colorinho azul de São Brutos. Não é verdade. Antigamente eram porque eram analfabetos. Pessoas genia não. O colorinho azul lê, sabe umas coisas valentes. E às vezes sabe muito mais que as pessoas com qualificações técnicas muito elevadas. O que é raro. É raro uma pessoa de colorinho azul saber mais que uma pessoa catrática. Porque uma pessoa catrática é obrigada a estudar que nem um camelo toda a vida. A não ser que seja como este taxista, que realmente era uma pessoa absolutamente excepcional, tinha uma biblioteca estilo Pacheco Pereira e Conselho de Suzy Brito. A maior parte das pessoas lê um livro por ano. Lê um livro por ano. Eu estou sempre a ler nove, dez livros. Há pecado estava um senhor subscritor a brincar comigo. Ai, essas contas e tal. Eu estou a trabalhar, estou a dar consultas, estou a levar com embrulhos muito pesados. É isso que eu também fico mauzinho às vezes com algumas pessoas. O meu trabalho é muito complicado. Tenho gente, não vou falar de casos concretos como é evidente, mas tenho gente... Atenção. E nesse aspecto, estou cansado. Estou cansado. Faço os vídeos à hora do almoço daqui. E obviamente que às vezes ainda estou com a cabeça a ferver de questões muito, muito, muito complexas. Eu gostava de dizer que cabeleira. Eu gostava de dizer, janeiro, às vezes. O pessoal que eu tanto arraso aqui, que me arrasam a mim. Eu tenho uma certa inveja deles. Se eles ganham quase a mesma coisa que eu, em algumas situações, isso é verdade, em algumas profissões, isso é verdade, nos peixes-meiras em água benta, o colorinho azul às vezes ganha como eu ou mais que eu. E não vou debater com os senhores. Depende, depende qual é o ofício, mas tenho casos concretos que sei, vejo os recibos de ordenado que as pessoas me mostram, sei que ou ganham o mesmo que eu ou mais que eu. e noto que eles saem de casa às sete da manhã e estão em casa às três da tarde, enquanto que eu saio de casa às oito e meia da manhã e chego a casa às nove da noite. Trabalho muito mais e é muito duro o meu trabalho devido à patologia mental, é idosa. O BN chamava aos clínicos de saúde mental toilet-pressed, ou seja, nós somos os otoculismos, as pessoas trazem-nos o pior e é um saco de boxe barra de otoculismo por completo. É profundamente pesado a saúde mental. Fico muito irritado e muito enervado, do ponto de vista interno, quando pessoas que efetivamente têm profissões muito mais simples, como tuc 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 tuc, e não se ateiam mais, ou tuc 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 tuc, cortar cabelo ou cortar flores, e têm ordenados às vezes similares ao meu. Fico muito ofendido. Ou seja, se um janeiro ou um cabeleireiro ganha o mesmo que eu, eu fico mesmo muito ofendido. Mesmo muito ofendido. E podia-vos dar outros exemplos. Motoristas de comboios, maquinistas, se quiser, que também têm ordenados bastante consideráveis, ou outras profissões ainda mais ridículas do ponto de vista da sua competência, que têm valores, oferem valores às vezes iguais às pessoas como eu, ou às vezes mais. Há dois exemplos que eu não vos quero dar aqui, porque já sei que vou ter uma enorme reação aí do pessoal do costume, e eu não me quero chatear. Mas há duas profissões que eu tenho... Fico muito ofendido que ganham mais que eu. Duas profissões de colorinho azul que eu fico mesmo muito ofendido, porque é uma profissão tão simples, uma coisinha tão simples, estão em casa às três da tarde e ganham mais que eu. Não vos vou dizer quais são, porque eu sei que o pessoal do costume vai disputar, e eu como não os quero mandar para a outra que os pariu, desculpem a expressão, já estou farto de se ver no molhado, não é? Principalmente o senhor do costume, o tal senhor cabeleireiro, que eu nunca mais ouvi, um dos moderadores terá bloqueado seguramente, graças a Deus. E acho que aquele vídeo de voz de comando meteu-me na linha, nunca mais apareceu, graças a Deus. Os outros, às vezes, dão uns toques, mas é rá. Mas o que eu estou a dizer é que, voltando ao assunto, e para ser mais concreto, as eleições francesas ilustram muito o que são estes conflitos de gerações entre as classes sociais, o Macron, claramente um classista e um homem com formação filosófica muito forte, estudou o currículo, como vê se achava, e o filósofo que eu me doutorei. É um homem muito bem preparado intelectualmente, a Marine Le Penne é menos preparada intelectualmente, é mais saloia do ponto de vista intelectual. Sabe umas coisas, mas é pouco preparada. Porque custa-me dizer isto, porque gosto muito dela, mas ela realmente não consegue argumentar de forma intelectual a sério. O Macron teve melhor, por mais que me custe dizê-lo. O debate não foi ganho por ele, mas ele encostou-a à parede com a história da Rússia, com a história da imigração e por aí diante. E ela, como tem pouca preparação intelectual, ela é inteligente, mas a formação intelectual dela não é o Zemur, por exemplo. O Zemur tem uma formação intelectual extraordinária. Esse, esse, já não se espalhava com o Marine Le Penne, se espalhou com o... Não se espalhou, mas não tem a bagagem filosófica, principalmente, que o Macron, de forma muito inteligente, lhe deu a volta. Eu continuo a apoiar o Marine Le Penne, como vocês sabem. Não é a pessoa que eu mais gosto, do ponto de vista da direita securitária. A pessoa que eu mais gosto na direita securitária europeia é o André Ventura, porque é o mais preparado intelectualmente, é o mais refinado. O Abascal, o Salvini, o Orban... Eu gosto muito do Orban também, também é muito preparado intelectualmente. Mas os meus favoritos na direita securitária, que eu gostava que fossem para a política, é o Ben Shapiro, é o Michael Knowles, é o Jordan Peterson, que são pessoas, um é académico, os outros não, mas são pessoas que intelectualmente é 20 a 0 às pessoas normais. E a Marine Le Penne aí fala muito para o povo, para o colorinho azul, mas não agrada às elites. E as elites têm que se agradar às elites, porque as elites é que mandam, graças a Deus, ainda hoje. Mesmo os peixes me desangumentam, as elites ainda mandam. Muito pouquichinho, há uma grande inversão de valores, mas ainda mandam. Vão às capitais, não é? Pode-se. No resto dos países, em geral, a coisa dilui-se. Mas o que é facto é que a Marine Le Penne não consegue agradar às elites. E aí é que está o problema dela, porque... Não sei se vai conseguir ganhar por causa disso. Ela só agrada ao colorinho azul. E às pessoas normais, não às pessoas mais diferenciadas. E isso é difícil. É difícil. Eu agrado às elites. Agrada muito o colorinho azul, porque falo de igual para igual. Se não me faltam ao respeito, são bacanas, como se costuma dizer. Mas é muito difícil. O André Ventura agrada muito às elites. O Obama agrada muito às elites e ao povo, como é evidente. Isso é muito raro, porque o Obama era considerado um dos elites. Vinha de Ávila, disto e aquilo e cloto. E tinha o discurso do povo. Espera até a medula. O André Ventura é parecido com o Obama. É um homem das elites. Um académico de excelência, disto e aquilo e cloto. Mas tem um discurso que agrada ao povo. Marine Le Pen não tem esse perfil. Tem um discurso que agrada ao povo, mas a sua formação, a sua estrutura profissional é filha do papá. Pronto. E aí é que a coisa inquina um bocadinho. Acho que ela vai perder por isso só. Só por isso, na minha perspectiva. Só porque não agrada às elites. Porque as elites têm muita força em França. A França é um país muito elitista. O quê? O cabeleireiro, o Vidal Sassone. E debater com o Macron. Isso não é hipótese dos franceses. Ui, uma ilha social tremenda. Graças a Deus. Mais moderado. Vou fazer mais um vídeo para finalmente falar do Sócrates. Eu dormi uma horinha. Estava cansado até à medula. Estive ontem até às quatro da manhã de volta do estudo. Porque é isso também que me irritam um bocado. As pessoas irritam-me porque ou estou a trabalhar ou estou no estudo e na investigação. Quer dizer, é intelectual. Por isso, eu fico muito irritado quando as pessoas que leem um livro uma vez por ano vêm debater comigo questões que eu estou há anos e anos e anos a investigar. Há quem é debater comigo o Código Penal. É pá, mas eu tenho há dez anos que ando de volta dele. Quer dizer, você leu um artigo no Google sobre o artigo 20 do Código Penal. Está bem. Já vou fazer outro vídeo sobre o Sócrates e sobre o que ele diz. Sobre o Primeiro-Ministro e sobre o que ele diz do Sócrates e depois venha à conversa muita coisa. Muito obrigado. Partilhe os vídeos. Subscreva o canal e partilhe o canal... Partilhe não. Subscreva o canal do Alexandre Guerreiro que está a crescer muito. Estou a gostar muito de ver isso. Até já.